Eu quero ser livre pra te adorar, Senhor! Eu quero ser livre na tua verdade, Senhor! Você quer ser livre na verdade do Senhor? Então, ser livre em nome de Jesus! Aleluia! O Espírito Santo de Deus traz liberdade nesse lugar E você é livre! Oh, Deus! Aleluia! Aleluia! Preciso esquecer o que passou Romper com as cadeias do que me aprisionou Preciso transformar meus sonhos em visões E restaurar altares em tantos corações Preciso me humilhar Prostrado te adorar Aceitar teus planos E acreditar que somos Capazes de enxergar o que ainda está por vir Quero ver Quero ver Quero ver Um novo tempo Tempo de unidade Tempo de aliança E de liberdade Liberdade Para o povo de Deus Seja livre no Senhor querido Seja livre no Senhor querido Preciso transformar Meus sonhos em visões E restaurar altares E restaurar altares em tantos corações Preciso me humilhar Preciso me humilhar Prostrado te adorar Aceitar teus planos E acreditar que somos Capazes de enxergar o que ainda está por vir Eu quero viver Quero viver Um novo tempo Tempo de unidade Tempo de aliança E esta liberdade Liberdade Só do povo de Deus Só do povo de Deus Pensaram comigo assim Fecha seus olhos e diga Livre Eu quero ser livre Eu quero ser livre Livre, livre, livre Para te adorar a Deus Livre Eu quero ser livre Eu quero ser livre Eu quero ser livre, livre, livre Na tua verdade, oh Deus Livre Por tua graça eu sou E viver E viver Um novo tempo E viver esta unidade E viver esta aliança E esta liberdade 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 Eu quero ser livre Eu quero ser livre Onde eu quero ser Eu quero ser livre Eu quero ser livre Oh, Pai Derrama neste lugar Aqui e agora A chama do teu amivalento Legenda por Sônia Ruberti